Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, tava na rocada Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, tava na rocada Baby, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, tava na rocada Baby, eu tava na rocada De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, tá na rocada Baby, eu tava na rocada De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, cê me avistou do nada Baby, eu tava na rocada De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, tá na rocada Baby, eu tava na rocada De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinha, acho que eu paro na lábia Pedi um prazo de água, tá na rocada I'm good